o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontes aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo localizações de área do evento dos traficantes ganvan e baú do naufrágio para data de hoje mano tô gravando esse vídeo aqui do dia 2 de agosto tá então a primeira traficante ele já tá aqui já perto dele que eu tô mostrando para vocês esse vídeo vai ser bem rápido bem curtinho para você já tá pegando aí o meu traficante está aqui esse carinha que eu já vou tá mostrando que a localização exata dele abrindo aqui o mapa ele tá aqui no mar álomo aqui então aqui na parte de cima do mar álomo tá é próximo a esse pira aqui tem um pira aqui ele tá bem aqui tá fez aqui olha só já cheguei aqui pertinho ele tá bem aqui atrás ó desse aqui ele tá naquela casa ali vou chegar ali rapidão nele ele vai tá aqui atrás aqui é esse que é tipo uma espécie de delegacia de delegacia ou algo assim não sei mesmo certo então o que que é isso aqui ó tá aqui o nome que eu disse aqui a final flores de bivin bus station nossa inglês agora foi top hein então galera ele vai tá aqui atrás ó então você chegar ele tá aqui é esse carinha que tá enchendo a cara aqui com essa pessoa vai ver aqui tá então é isso aqui é o símbolo traficante que você pode tá vendendo esses itens para data de hoje dia 2 de agosto beleza então chegando aqui ó nesse local aqui tem o local eu mostrei aqui no mapa ele tá bem aqui ó e essa casinha bem aqui tá esse aqui é o segundo traficante para data de hoje já o terceiro traficante ele vai estar aqui deixa eu já abrir aqui o mapa mostra para vocês ó ele vai tá aqui próximo aqui arena war no estacionamento da arena war tá aqui que você vai tá encontrando ele beleza eu já vamos já direto pra lá deixa eu abrir o mapa aqui ó tá ele vai tá aqui atrás ó esse estacionamento beleza pega né aqui ó ele vai tá aqui ó no estacionamento arena war está ali na frente beleza e ele tá aqui no estacionamento aqui já apareceu várias vezes desse traficante aqui você chega aqui vendo esses produtos aqui para esse carinha aqui ó olha aí ele tá pedindo aí ó a melhor droga que ele tá comprando é o ácido beleza então esse aqui é o segundo traficante terceiro aliás terceiro traficante para data de hoje no estacionamento da arena war e aí galera agora a ganvan com a data de hoje hoje dia 2 de agosto tá lembrando que a ganvan ela muda todos os dias tá então todos os dias você vai ter uma localização nova da ganvan a ganvan ela vai estar localizada deixa eu abrir aqui o mapa para vocês vai estar localizada aqui ó tá tá vendo esses dois itens aqui esses dois itens ó dois locais aqui ó tem a loja 12 a loja hoje tá ela vai estar localizada aqui a mais aqui em cima tá aqui próximo a a essa suburbana tá então vamos pegar aqui só que ele vai tá aqui atrás pegar um teleporte para lá tá chegando aqui vai tá já já vai tá spawnando aqui no seu mapa o local dela daí ela tá ali em cima ela tá aqui atrás aqui nessa parte de cima tá ver aqui embaixo você vai ter que entrar ali na loja de armas acho que é mais fácil você ver por ali por aqui eu vou subir aqui ó beleza acho que vou conseguir aí ele caiu ela tá aqui atrás não ali vou cair e aqui pela frente ela tá aqui atrás mas eu vou mostrar aqui na frente onde que tá o localzinho certinho que dela tá eu chegando aqui nesse local às vezes a gente encontra o traficante ali atrás né mas aí chegando aqui na loja da suburbana essa suburbana aqui ou a loja de armas tá você vendo por aqui ó tem aqui a loja de tatuagem e também tem essa suburbana aqui que é a loja de roupa ali atrás basta você entrar aqui atrás da loja de armas com uma concorrência bem grande para essa loja de armas hein galera ela tá aqui atrás lembrando também que as armas aqui tá grande mudam toda semana essa semana não tem muita coisa de legal aqui tá só essas armas que eu mostrei para vocês nós vamos que estão disponíveis aqui na ganvan beleza então não tem muita coisa diferente a ganvan de hoje tá é não sei se compensa aí nela tá mas é isso que tá tendo aqui para essa semana e vamos aqui galera então agora para a localização da do baú do naufrágio que tá aqui no pia beleza aqui embaixo do pia mais precisamente você pega um barco pra cá tanto faz para esses eventos daqui de paraquidismo ou esse outro paraquidismo pega aqui no pia mano pegando aqui no pia eu vou teleportar para lá pegando aqui no pia ele vai tá aqui embaixo tá ó chega aqui no pia desce aquela escada ali vem para cá você vai aqui embaixo aqui ó quando você chega aqui por baixo você já procura o barco todo quebrado que no caso é aquele barco que tá ali ó tudo que eu vou quebrar tá vindo ali então só você chega aqui perto você já vai começar a escutar ó ó então não o abelinho tô entinado aqui da caixinha a caixinha tá aqui ó baú esse baú aqui de hoje galera ele tá valendo 25 mil de hoje não né todos os baú eles valem 25 mil dólares esse pouco eu tô aqui em cima dele ele vale 25 mil dólares você pega sete desses baú você desbloqueia aí o traje da fronteira peguei e bloquear o traje da fronteira que eu já peguei mais de sete e ganho 25 mil dólares mano então é uma graninha até razoavelmente boa aí né para vocês tá pegando beleza e galera aproveitar que esse vídeo tá meio curto já vou ensinar para vocês fazer aqui um pouquinho bem legal é o book da máscara aqui tá para você colocar uma máscara no traje por exemplo eu tenho esse traje aqui para vocês vou pegar aqui o meu traje vou pegar aqui um traje bem simples vamos porque eu montei o traje lá simples esse aqui por exemplo tá vendo esse traje aqui dá de montar rapidinho lá na loja montei ele e agora eu quero pôr uma máscara aqui nele como que eu vou fazer então eu vou primeiro salvar o traje que eu quero que no caso é esse aqui né que é o new black coloquei o nome dele de new black né e vou vir aqui agora aqui em acessórios tá e vou procurar aqui uma máscara que eu queira jogar nesse traje junto com o boné junto com tudo eu vou transferir só a máscara não é possível colocar naquele traje ali por exemplo um pouco uma máscara essa máscara aqui por exemplo ela não pega com boné não sei se ela pega respirador verde não lembro se esse respirador verde pega naquele boné mas vou fazer assim vem correndo aqui aperto para entrar no teleférico no coisa que sai andando para o lado eu apertei para entrar e sair para o lado agora o meu estilo e escolho a roupa que eu quero colocar aquela máscara e o black e agora é só sair andando falei pronto já que você tem um traje no caso ficou o fone tá vendo fone a máscara e o boné mano é bem diferente isso aí você pode fazer com qualquer máscara entendeu você não entendeu é só você voltar o vídeo aí e assistir devagarzinho que você vai pegar amanhã aí de como fazer isso beleza é isso galera deixa o like são vídeos e eu voltei só para mostrar as localizações e passar esse macete aí para vocês de como vocês fazem esse bugzinho aí para colocar máscara em qualquer boné em qualquer traje beleza então é isso vou ficando por aqui fiquem todos com deus e eu fui